Quase 300 casos de violência foram registrados pelo CREAS em governador Vladares, mas o número pode ser maior. Nessa segunda-feira, 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ah, mas olha o dia que é hoje. Hoje é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É hoje, Bebiano? É hoje. Hoje, a data pretende conscientizar a população sobre os casos de violência e maus-tratos contra o público feminino. É que aqui no Balan Geral a gente mostra muito caso de violência contra a mulher, né? Vamos acompanhar essa reportagem aqui, Balança? Em governador Vladares, a faixa etária que procura o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para registrar algum tipo de violência doméstica é de 18 a 59 anos. Só neste ano, até agora, quase 300 casos foram contabilizados pela instituição. Na verdade, esses dados são maiores do que esse número de 300. Esses 300 são os computados aqui no CREAS, sendo que 115, mais ou menos, é só de violência psicológica, ficando a física em segundo lugar. Mas esses números são maiores porque elas não acompanham, elas não vêm. Então, quando elas pedem a medida protetiva, fazem um boletim de ocorrência, elas são encaminhadas ao CREAS com endereço e tudo. Só que elas não vêm. Muitas vezes, nós também nem ficamos sabendo de mulheres que são agredidas, porque muitas delas nem fazem boletim, não pedem a medida protetiva, não sabem que elas têm todo o direito de pedir, de fazer, de ir atrás dos seus direitos. Uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. É o que revela as últimas estatísticas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A assistente social esclarece alguns fatores que aumentam os crimes contra as mulheres. Elas têm muita dependência, dependência emocional, patrimonial, até financeira. Elas têm essa dependência deles, elas acham que não são capazes. E muitas vezes, quando você vai para o atendimento, você começa a acompanhar, elas já voltaram ou falam que não precisa, que já voltou, já retirou a medida. Então, é bem complicado, é bem difícil para a gente estar acompanhando bem de perto essas mulheres. Esta psicóloga reforça a importância do apoio às mulheres vítimas de violência. Então, é muito importante que a família, que os amigos, que as pessoas próximas consigam ser acolhedores e compreensivos, né? Ajudando a fortalecer a autoestima dessa mulher, para que, de fato, ela consiga sair dessa situação, para que ela consiga se instrumentalizar e ajudar, muitas vezes, na busca de um profissional. Porque, talvez, essa fragilidade, ela está ali tão intensa, né? Que, realmente, só um profissional atuando ali, para poder colaborar, para que essa mulher se fortaleça e consiga sair dessa situação. O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres foi escolhido para lembrar três irmãs que foram brutalmente assassinadas durante a ditadura de Leônidas Trujillo, na República Dominicana, em 1960. Porém, o 25 de novembro, só foi reconhecido pelas Organizações das Nações Unidas, em 1999. Datas como essa jogam luz à temática, né? Nos traz a reflexão, nos faz pensar de quais maneiras nós, enquanto sociedade, podemos nos organizar, né? E essa reflexão, ela é muito importante, para que nós possamos nos mover na direção certa. Obrigado.